Mais um dia se passou, Senhor. E nós agradecemos pela Tua bondade, livramento, amor e cuidado. Seja conosco essa noite. Livra-nos do mal, esconde-nos à sombra das Tuas asas. Proteja-nos. Faça com que Teu nome seja exaltado em nossas vidas. Guarda Teu povo. Livra aqueles que estão voltando para casa dos seus empregos. Seja com eles, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.